Então, Gal, com esse depoimento, eu recebi o convite da relatora do processo de cassação do Chiquinho Brazão, a deputada Jaque Rocha, e aceitei de pronto, porque nós entendemos que é uma tarefa nossa enfrentar a todo momento esse poderio miliciano, e ao mesmo tempo é uma tarefa nossa, de quem conviveu com Marielle no partido, na Câmara dos Vereadores, e como amiga, também buscar, lutar por justiça por Marielle. A gente sempre vê a companheira da Marielle, a Mônica Benício, sua irmã, a Niele, sua mãe e seu pai, Toinho e Marinete, a Luiara, são os familiares sempre na linha de frente da busca por justiça por Marielle, mas essa é uma tarefa de todos nós, ou seja, a justiça por Marielle é que este crime político não fique impune, esse atentado político não fique impune. E o que a gente viu com a operação da Polícia Federal, com já o indiciamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, com a prisão dos irmãos Brazão e do Rivaldo como potenciais mandantes, era de que não havia condições do Chiquinho continuar como deputado federal. Ele quebra o decoro quando é preso, é acusado de cometer esse tipo de crime contra uma parlamentar, e portanto, por isso o pessoal entrou com uma representação no Conselho de Ética, e por isso eu fui depor lá. Por quê? Porque a grande questão, nesta fase das investigações, é a questão da motivação. Chiquinho e seu irmão Brazão, de acordo com o relatório da Polícia Federal, assassinaram Marielle para meter medo, para retirar um obstáculo aos interesses econômicos e políticos da milícia que a bancada do PSOL representava. E escolheram uma ex-assessora do Marcelo Precho, uma mulher negra, lésbica, com atuação em favelas, em periferias, numa presença política em ascensão, para dar um recado, e aí significa que nós, para que essas pessoas, para que esses covardes possam de fato ser responsabilizados, nós não podemos ter medo de enfrentá-los em todos os momentos possíveis para isso. Na campanha eleitoral, e aí o meu depoimento, para encerrar só essa parte, meu depoimento tinha esses objetivos de explicar para o Conselho de Ética e para a Câmara dos Deputados, que lá de Brasília, a minha impressão é que às vezes as pessoas não têm a dimensão de como é que funcionam essas questões, e ao mesmo tempo, a própria imprensa, como lidou com algumas legislações que foram apontadas no relatório do PF como os causas principais, mas como exemplos de um contexto maior, eu tinha muito a dizer, porque convivi com os dois, porque lidei com esse debate na Câmara de Vereadores, porque acompanhei esse tipo de questão, especialmente da legislação urbanística, e portanto eu tinha muito o que dizer para os meus pares lá no Congresso Nacional sobre esse contexto, e foi isso que eu fui fazer, fiz um depoimento, foi difícil para mim, porque é sempre muito, eu me emociono quando falo de Marielle, Marielle era uma grande amiga, mas acho que foi importante para dar esse panorama geral que a gente precisa. E nas eleições, tomando todos os cuidados de segurança do mundo, sabendo que em determinadas áreas nós teremos dificuldades de fazer campanha porta a porta, nós não vamos abrir mão de fazer esse debate. Ou seja, mesmo sabendo de todos os problemas, de todos os riscos que se correm, o que a gente precisa, sobretudo, é garantir que o tema das milícias esteja nas eleições, e nós vamos fazer isso. Esse tema para nós é central, até porque, de um lado, nós teremos um pré-candidato, hoje de pré-candidato, de uma ala bolsonarista, que homenageia milícias, que tenta naturalizar e até legalizar as milícias, e de outro nós teremos o atual prefeito, que colocou na secretaria o próprio Chiquinho Brasão, que colocou numa outra secretaria o filho da Lucinha, madrinha da milícia. Portanto, na prefeitura, nessa campanha eleitoral, é preciso dizer ao eleitor que haverá uma candidatura que vai enfrentar e dizer o poder político da milícia precisa ser retirado. E isto significa que não dá para continuar botando aliados da milícia no poder executivo ou no poder legislativo. Este debate precisará ser feito durante as eleições, e nós vamos fazê-los.